É o Vitino Beat, é o PLK Do interior pro mundo Perdi minha mãe, meu pai quando era menorzão Cresci revoltadão com a vida sem educação Com a minha idade eu já tava em uns B.O. E o único apoio que eu tinha era o da minha avó Mas eu tava vendo a coroa envelhecendo E que as suas forças tava indo contra o vento Eu não podia deixar aquilo acontecer Cozinha eu te amo e não quero te perder Aí eu fiz 16 e o crime me adotou E pensa que esse menor já foi preso e traficou Mas não foi por escolha e sim por falta de opção Assaltante de banco e de carro forte, meu irmão Graças a Deus a minha verinha tá do meu lado O plano correu bem, não perdemos nenhum soldado Agora tamo rico, rico não milionário Vivendo em Acapulco, com os parceiro do lado Agora tamo rico, rico não milionário Dedo pra inveja e bye bye pra se calcado E aí, aê, 20 no beat Tá mais procurado que auxílio emergencial e no parceiro, não tá entendendo Perdi minha mãe, meu pai quando era menorzão Cresci revoltadão com a vida sem educação Com minha idade eu já tava em uns B.O. E o único apoio que eu tinha era o da minha avó Mas eu tava vendo a coroa envelhecendo E que as suas forças tava indo contra o vento Eu não podia deixar aquilo acontecer Sozinha eu te amo e não quero te perder Aí eu fiz 16 e o crime me adotou E pensa que esse menor já foi preso e traficou Mas não foi por escolha e sim por falta de opção Assaltante de punk, de carro forte, meu irmão Graças a Deus a minha verinha tá do meu lado O plano correu bem, não perdemos nenhum soldado Agora tamo rico, rico não milionário Vivendo em Acapulco, com os parceiro do lado Agora tamo rico, rico não milionário Dedo pra inveja e bye bye pra se calcado E aí beat no beat Tá mais procurado que auxílio emergencial E meu parceiro não tô entendendo É o beat, não beat É o B.O. e cá Vinte e outro mundo